Fala família MPP, tudo bem? Está encontrando dificuldades para estudar matemática para a Polícia Civil do Distrito Federal? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aqui na telinha. Matemática para a Polícia Civil do Distrito Federal. Aprenda com o método MPP. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Juntos somos mais fortes. Legal? Mas antes de começarmos o quebra-quebra, a quebrar as questões, vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo, colocamos o link do material. Então, a primeira coisa que você vai fazer é baixar o material. Então, baixe o material. Está aqui na descrição do vídeo. E caso você não esteja ainda inscrito no nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um pagode, sempre que rolar uma publicação, aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Beleza? E agora, como já é, já virou uma rotina aqui no Matemática para Passar, nas nossas aulas, precisamos compartilhar isso com você. Por quê, pessoal? Eu tenho certeza que se você seguir o método, muito em breve, estaremos aqui falando da sua história. Vamos estar aqui falando do seu depoimento. Então, eu sempre peço para o aluno ter a humildade de prestar atenção. Por quê, pessoal? Esse momento é muito importante para a gente. Por quê? Mostra que o método MPP realmente transforma a vida das pessoas. Então, sem mais, 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 vamos ao depoimento do Yuri. Olha que depoimento bacana, pessoal. Bom dia, mestre. Gostaria de agradecer as aulas no YouTube, que me fez relembrar muitas coisas de Matemática Básica que eu aprendi no começo do cursinho presencial que eu fazia. Com a sua ajuda, com o método MPP, consegui 14 de 15 na prova da PM São Paulo. Estou habilitado na prova. Agora é esperar a convocação e partir o TAF. Desejo para vocês todo o sucesso do mundo e que o canal cresça mais e mais. Yuri Gomes de Moura. Yuri, muito obrigado pelo seu depoimento. E essa é a senta... É essa, pessoal. Quando eu acabo de ler um depoimento desse, eu tenho aquela sensação de dever cumprido. Eu cumpria a minha meta. Eu fiz um aluno realizar, transformar o sonho dele em realidade. E isso, cara, não tem preço. Cara, e nós recebemos esses relatos diariamente. E isso pode acontecer com você na Polícia Civil do Distrito Federal? Com certeza. Vamos juntos nessa? Caneta e papel na mão. Cara, e simbora. Vamos a mais um aulão de Matemática para cima do SESP. E simbora, pessoal. Energia lá em cima. Vamos lá. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no meu Instagram para a gente bater um papinho. Está aqui. Meu Instagram é Marcão MPP. E agora, pessoal, sem mais delongas, vamos à nossa primeira questão. Mas, se tratando do SESP, pessoal, temos que tomar um cuidado. Por quê? Ao responder o item, o primeiro cuidado é esse. Não basta você resolver a questão. Você tem que tomar cuidado para responder o item. Beleza? Como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Vou te ensinar a trabalhar com as provas do SESP. Todo aulão, eu passo essa dica para o aluno. Então, se ao analisarmos o item, uma coisa bem simples. Se ao analisarmos o item, a resposta for sim, significa para o SESP que o item está certo. Agora, se ao analisarmos o item, a resposta for não, significa para o SESP que o item está errado. Beleza? Simples assim. Então, vamos lá. Agora, vamos resolver a questão. Em um determinado tribunal, os conselheiros atuam nos conselhos 1, 2 e 3, podendo atuar em apenas 1, em 2 ou em todos os conselhos, conforme a tabela seguinte. Nesse caso, a quantidade de conselhos que atuam no máximo em 1, 2 conselhos é igual a 36? Vamos analisar. Primeira coisa, pessoal. O aluno pergunta muito isso para a gente, nas redes sociais, enfim. Marcão, qual é o assunto dessa questão? Eu tenho dificuldades em identificar qual é o assunto. Então, vamos lá, pessoal. Esse probleminha é de conjuntos. Como é que eu sei que esse probleminha é de conjuntos? Pela ideia de interseção. Olha aqui, no final. 4 conselheiros atuam aqui, nos 3. 8 conselheiros atuam no 2 e no 3. Olha a ideia de interseção. 12 atuam no 1 e no 3. E 10 atuam no 1 e no 2. Então, pessoal, probleminha de conjuntos, ele já tem essa cara, essa ideia de interseção, ideia de parte comum. Então, identificamos que o probleminha é de conjuntos. Agora, como é que a gente vai resolver essa questão? Vamos usar o diagrama de Venn. Cada conjunto, ele tem uma representação, que é o diagrama de Venn. Então, o diagrama de Venn para 3 conjuntos, ele teria essa forma. Esse formato aqui que eu vou colocar para vocês. Vamos lá. Vai ficar um pouquinho torto, mas o que vale é a intenção. Ô, Marcão, esse aí ficou muito torto. Beleza. Deixa eu sair daqui, que está até cortando ali a questão que eu acabei de falar para vocês. Então, vamos lá. Vou fazer aqui o diagrama de Venn para 3 conjuntos. 1, 2 e agora 3. Aí vem o conselho 1, o conselho 2 e o conselho 3. Aí, vamos lá, pessoal. Começando aqui a questão. Geralmente, esse probleminha, a gente começa de baixo para cima. Olha aqui. A interseção dos 3. 4 atua nos 3 conselhos. Eu já coloco aqui no meio. 4. Por que a gente começa pela interseção? Para não contar a mesma coisa, 2 vezes. Então, você sempre começa pela interseção. Aí, eu vou subindo aqui a brincadeira. 4 atuam nos 3. Beleza. 4 atuam nos 3. Agora, vamos lá. 8 atuam no 2 e no 3. Aí, é tudo no desenho. 2 e no 3, 8. Já tem 4 ali. Então, esse pedacinho aqui, vale quanto? 8 menos 4. 8 menos 4 dá 4. Aí, você vai ali passo a passo, porque um erro é fatal. Se você cometer um erro ali, você vai errar a questão toda. Aí, vamos subindo aqui. 12, 1 e 3. 12, 1 e 3. Então, aqui vale 12, né? Esse pedaço todo aqui da interseção. Só que já tem 4 ali. Então, esse pedacinho vai ser 12 menos 4, que vai dar 8. Zero trauma. Tranquilão? Estou indo passo a passo aqui. Agora, a outra interseção. 1 e 2. 1 e 2, 10. Já tem 4 ali. Então, esse pedacinho aqui vai ser 10 menos 4, que vai dar 6. Beleza. Matei ali as interseções. Agora, simbora. Engole o choro e vamos que vamos. 24 pessoas, né? 24 conselheiros atuam no conselho 3. Então, deixa até eu apagar aqui, para não confundir. Já matamos aqui as interseções menores. Agora, vamos seguir aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar. Fiz besteira. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Agora, vamos para o conjunto. 24 atuam no conselho 3. Então, quanto vale esse pedacinho aqui, pessoal? Aí, vamos lá. Olhando o conjunto 3, já tem gente ali dentro. Se eu somar ali, 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. Então, esse pedacinho aqui, que está faltando, vai ser 24 menos 16. Quanto é que dá 24 menos 16, pessoal? Vai dar 8. Zero trauma. Tudo lindo. Beleza? Seguindo aí. O conselho 2. Tem 25 conselheiros. Mas, se a gente olhar o conselho 2, já tem gente ali dentro. Então, esse pedacinho aqui, como é que eu vou encontrar? Vamos lá. Aí, eu vou somar quem já está dentro do conjunto. 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. Então, vai ficar 25 menos 14. 25 menos 14 vai dar quanto? 11. Tudo lindo. Aí, vamos lá. Um joguinho de paciência. Agora, vamos para o conselho 1. Se você olhar o conselho 1, já tem gente aqui dentro. Ó, 8, ó, 6 mais 4, 10. 10 mais 8, 18. Então, no conselho 1, já temos ali 18 conselheiros. Então, esse pedacinho aqui, vale quanto? Vamos lá. No conselho 1, tem 35 conselheiros. Só que ali dentro, já tem quantos? 18. Então, esse pedacinho vai ser 35 menos 18. 35 menos 18 vai dar quanto? Pessoal, coloca aí no bate-papo. 35 menos 18 vai dar quanto? Eu quero a sua participação. Vamos lá. Dentro do conselho 1, já tem ali 17 conselheiros. O total é 35. Então, aquele pedacinho que está faltando ali vai ser 35 menos 18. Então, 35 menos 18 vai dar quanto? 17. Legal. Fechamos aí o nosso diagrama. Aí eu vou apagar aqui. Depois você vai poder voltar o vídeo. Você tem o poder do pause. Esse vídeo vai ficar aí. Só que eu estou fazendo passo a passo para você entender a questão. Agora, vamos à pergunta, pessoal. O que esse cara está perguntando? Nesse caso, a quantidade de conselheiros que atuam no máximo em um dos conselhos é igual a 36? No máximo em um dos conselhos? Em outras palavras, ele está falando em apenas, somente em um conselho. Então, seria essa galera aqui. É tudo no desenho que atua em um dos conselhos. Ele pode atuar apenas no 1, ou apenas no 2, ou apenas no 3. Em outras palavras, seria 17 mais 11 mais 8. Ou seja, apenas, somente em um dos conselhos. Fazendo ali a continha, vamos lá. Vai dar 17 mais 11. 17 mais 11 vai dar 28. E não. 17 mais 11 vai dar 28. Mais 8, 36. Beleza. Então, 36 pessoas, 36 conselheiros, atuam no máximo em um conselho. Aí, vamos analisar o item. Nesse caso, a quantidade de conselheiros que atuam em, no máximo, um dos conselhos é igual a 36? Sim. Se a resposta for sim, o item está certo. E passamos aí agora para a próxima questão. Legal? Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Olha aí a próxima questão. Deixa eu voltar. Vou ficar aqui no cantinho. Beleza. Vamos lá. Então, determinado órgão, simbora, determinado órgão, promoveu concurso público para o provimento de vagas em um cargo de nível médio e um de nível superior. As remunerações mensais dos cargos de nível médio e nível superior eram números diretamente proporcionais a 2 e 3. A remuneração do cargo de nível médio era 3 mil reais menor que a remuneração do cargo de nível superior. A respeito dessa situação, julgue o item. A soma das remunerações mensais dos dois cargos é superior a 16 mil? Então, pessoal, vamos lá. Essa é uma questãozinha de divisão proporcional, de proporcionalidade. Então, pessoal, falou em partes diretamente proporcionais, você tem que usar o cargo. Ah, questão de razão, eu uso o cargo. Beleza. Então, eu estou te passando aqui uma outra situação que você tem que usar o cargo, a constante de proporcionalidade. Então, probleminha falou em divisão em partes diretamente proporcionais, falou em diretamente proporcional, você tem que usar o cargo. Então, nível médio, vou colocar aqui, nível médio. A remuneração dos cargos de nível médio é diretamente proporcional a quanto? A 2. A 2 o quê? K. Então, falou em diretamente proporcional, coloca o K. Nível superior é diretamente proporcional a quanto? A 3. 3 o quê? K. Tudo lindo. Agora, é só equacionar. Ele fala que o nível médio é R$ 3.000 menor que o superior. Então, o nível médio, vou colocar aqui, o nível médio é o nível superior menos R$ 3.000. Não é isso? Ele é menor em R$ 3.000. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Nível médio, 2K. Nível superior, 3K. Menos R$ 3.000. Aí, virou brincadeira de criança. 2 menos 3 vai dar menos 1. Então, menos K igual a menos R$ 3.000. Beleza? Aí, vamos lá. Menos com menos vai dar mais. Então, K vai ser igual a R$ 3.000. Legal. Só que ele está perguntando a soma das duas remunerações. Ou seja, M mais S. Se eu somar M mais S, 2 mais 3 vai dar 5. Como eu já tenho um valor de K, é só substituir. Então, M mais S. Está cortando ali? Deixa eu sair, senão vai cortar. M mais S vai ser igual a 5K. Ou seja, 5 vezes 3.000. Então, 5 vezes 3.000 vai dar quanto? R$ 15.000. Legal. Agora, eu tenho que julgar o item. A soma deu R$ 15.000, não é isso? Agora, vamos olhar o que o SESP está falando. A soma das remunerações mensais dos dois cargos é superior a R$ 16.000? Não. Deu R$ 15.000. Então, não é superior a R$ 16.000. Se a resposta for não, o item está errado. Beleza? Show de bola? Então, pessoal. Vamos lá. Simbora. E vamos que vamos. Olha aí a próxima questão. Vamos lá. Para cima deles é o SESP. E vamos que vamos. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. Vamos lá. Simbora. A tabela seguinte, com alguns valores não identificados, mostra o resultado de uma inspeção visual no campo relativos ao estado de conservação de 200 centros históricos de determinada região. Acerca da tabela, julgue o item. Na tabela, a letra C corresponde a 20%. Então, é um probleminha de porcentagem. Vamos lá. O total, o total vale sempre quanto, pessoal? 100%. Não é isso? Então, eu vou fazer aqui uma regra de três simples. Ele quer saber o percentual da categoria ruim. Então, vamos lá. Muito simples. 200 é o total. Então, 200 vale quanto? 100%. Não é isso? E 50 vai estar para quanto? Para X. Porque desses 200, 50 tem a categoria ruim. Só que ele quer saber isso em porcentagem. Em regra de três simples com porcentagem, você cruza. Nem troca ideia. Aí, vamos lá. 200X igual a 50 vezes 100, que vai dar 5.000. X vai ser igual a 5.000 dividido por 200. Vou passar o facão aqui nos zeros. Pou, 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 pou. 50 dividido por 2 vai dar quanto? 25. Deixa eu olhar para o meu retorno. Não cortou nada. Deu para eu ficar ali no cantinho. Agora, vamos responder o item. Na tabela, a letra C corresponde a 20%? E aí, pessoal? Pessoal, vocês estão gostando dessa aula? Essa aula está sendo importante para vocês? Então, pessoal, dá o seu gostei. E no final dessa aula, eu quero que você comente o vídeo. Dando sugestões, dando sugestões, falando das questões. Pô, Marcão, gostei de tal questão. Coloca mais questões desse tipo. Cara, vamos juntos. Porque, com certeza, juntos, somos mais fortes. Legal? Combinado? No final, você vai deixar um comentário. Por quê? Eu sempre falo isso. O YouTube, quantidade de likes e comentários, o YouTube vai ranqueando o nosso vídeo. E assim podemos ajudar mais alunos. Legal? Vamos lá para mais uma questãozinha do SESP. Olha aí. O carpinteiro, José, cortou um retângulo de madeira medido 80 por 60. 80 de comprimento por 60 de largura. Ele precisa cortar outro retângulo com a mesma área do primeiro, mas com um comprimento um quarto maior. Olha, desse modo, em relação à largura do primeiro retângulo, a largura do segundo deverá diminuir um quinto. Vamos lá. Simbora. Questãozinha de geometria, não é isso? Olha aí, pessoal. Vou construir aqui o meu retângulo. Aí ele tem 80 de comprimento e 60 de largura. A área do retângulo é base vezes altura. É isso? Então, 80 vezes 60 vai dar 4,800. Legal. Então, essa é a área do retângulo. Só que ele vai cortar outro retângulo. Só que aí ele disse o seguinte, que vai manter a área e o comprimento vai aumentar em um quarto. Mas com o comprimento um quarto maior. Está aqui. Comprimento um quarto maior. Então, era 80. Um quarto de 80 é a mesma coisa que pegar o 80 e dividir por 4. Então, ele vai aumentar em 20 centímetros. Então, o novo retângulo vai passar para quanto? Para 100. Essa é a ideia. Não cortou nada. Desenha que está feio. Ele vai ter agora um comprimento de 100 e uma largura que a gente não conhece. Só que a área, ele fala que é a mesma. Então, se eu tenho a área e tenho o comprimento, eu tenho a largura. Para achar a largura, basta dividir a área pelo comprimento. Então, 4,800 dividido por 100 vai dar 48. Então, a largura vale quanto? 48. Legal. Para a gente finalizar a questão, temos que fazer o seguinte. Vamos lá. A largura, ela aumentou ou diminuiu? Era 60. Passou para 48. Ela diminuiu. Beleza. Ela diminuiu em quanto? 60 menos 48 vai dar 12. Ela diminuiu em 12 centímetros. E 12 centímetros corresponde a que fração da largura inicial? Aí você vai dividir 12 por 60. Para saber de quanto diminuiu, você tem que dividir. Então, 12 dividido por 60, simplificando por 12, vai dar um quinto. Então, pessoal, a largura, resumindo a história, ela diminuiu, diminuiu em 1 quinto. Deixa eu ver se cortou, não cortou nada. Agora, vamos lá jogar o item. A largura do primeiro retângulo, a largura do segundo deverá diminuir 1 quinto? Sim. Então, o item, nesse caso, está o quê, pessoal? Certo. Em relação ao primeiro, ela diminuiu o quê? 1 quinto. Legal? Beleza, pessoal. Essa foi a nossa última questãozinha. Ainda continuo um pouco gripado. Essa gripe não me larga. Mas, finalizamos aqui mais um aulão. Espero de coração ter ajudado. E, cara, dá o seu gostei e enche esse vídeo de comentários. Agora, se você está se preparando para a Polícia Civil Distrito Federal e quer um curso específico de raciocínio lógico e matemática, está aqui, ó. Esse é o nosso curso da Polícia Civil Distrito Federal. Nesse curso, nós oferecemos um curso de matemática e raciocínio lógico e ele ainda tem dois bônus. Legal? Esse curso ainda tem dois bônus. Então, com certeza, esse curso vai fazer toda a diferença na sua preparação. Maiores informações, o link do curso está aqui embaixo, na descrição do vídeo. É só você clicar, que lá é o link da página de venda do curso e tem todas as informações. E, no final, tem o valor do seu investimento. Eu sei que você está aí se perguntando, ah, quanto custa? Cara, eu te garanto que, mensalmente, esse curso custa menos que uma pizza do final de semana. E esse curso vai mudar a história da sua vida. Vai fazer você ter uma estabilidade. Vai fazer você ter uma pontuação boa na prova. Então, cara, não perca tempo, porque o tempo não para. Legal? Qualquer dúvida, você também pode entrar em contato com a gente através das redes sociais do Matemática para Passar ou através do nosso WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Legal? Beleza? E agora, pessoal, simbora para a nossa mensagem. Olha que mensagem bacana. Isso aqui aconteceu comigo durante uma parte da minha vida. Eu estou colocando aqui frases que eu já passei por isso e eu entendo o que significa. Vamos lá. Olha a frase. Depois eu te explico o que aconteceu comigo. Por que isso aconteceu comigo? Vamos lá. O tempo é limitado. Então, não perca tempo vivendo a vida de outra pessoa. Então, você geralmente, quando você está para baixo, quando você passa por um momento difícil na sua vida, aparecem vários colegas, vários colegas, para te chamar para beber, para te levar para a farra. Ninguém chega na tua casa te chamando, falando para você o seguinte. Pô, cara, vai fazer um curso. Pô, está com a tua luz. Pô, você conseguiu pagar a tua luz esse mês. Você, pô, está com a alimentação em dia. Pô, o que eu posso fazer para te ajudar sem lance de bebida, sem lance de balada. Pô, como é que eu posso te ajudar, cara? Pô, você está precisando de um trabalho, você está precisando pagar uma conta. Cara, ninguém faz isso. Então, você passa nesse momento depressivo da sua vida, que você coloca a culpa no mundo, né? Fica com aquela coisa de botar a culpa nas pessoas porque você não conseguiu. Enfim, o ser humano é assim. Eu já fui assim. Então, por isso que eu estou te falando isso. Então, eu passava a viver a vida de outras pessoas. Eu não tinha dinheiro. Aí, para o cara me chamar a babê-bê, eu ia lá e enchia a cara com ele e que se dane. E para ele, eu era uma companhia ali. Nem culpo também a pessoa. São circunstâncias da vida. E a vida é um ensinamento diário. Você vai aprendendo isso no dia a dia. Então, por isso que eu estou passando, pessoal, essa ideia para você. Então, se você está vivendo a vida de outra pessoa, cara, pare com isso agora. Porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Ah, o cara tem um carro maneiro. O cara vai para a praia. Pô, beleza. Ele estudou para isso. Ele conseguiu o que ele queria. Essa é a vida de outra pessoa. Não é a tua vida. E lá na frente você vai ser cobrado. Então, pessoal, não perca tempo. Vá estudar. Faça um investimento nos seus estudos. Se você não quer estudar com a gente aqui no Matemática para passar, estude em outro lugar. Mas você tem que acordar para a vida, pessoal. Estudar é igual um trabalho. Tem que ser uma coisa diária. E tem que ter um sacrifício. Né? Não adianta. Tem que ter um sacrifício. Então, pessoal, um bate-papo. Por quê? Como eu falo no início do vídeo. É a família MPP. Né? E, cara, com certeza eu vou sempre tentar te orientar da melhor maneira possível. Legal? Uma boa noite a todos. Matemática é o quê, pessoal? Repete na sua casa. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Valeu.